Essa coisa assim é incomodar as pessoas, né? Porque sabe como é que é. Hoje em dia a lei do silêncio é uma lei que hoje em dia não tem mais horário, né? Então a gente procura fazer uma coisa bem tranquila. Então esse é o que a gente procura fazer na nossa quadra. Então ali o pessoal vai ali, vai disputar um torneio. Não tem aquela coisa de ficar ali gritando, batendo tambor, essas coisas. Não, ali a coisa é tranquila. A pessoa vai ali, por isso que é uma quadra fechada, que tem guarda 24 horas, né? Tem estacionamento, tem todas essas coisas. Então assim, uma segurança, a pessoa entrou ali pra dentro, pode ir com criança. Às vezes o pessoal que loca lá, com crianças, vão lá, tem um portão, a gente deixa fechado o portão, só sai com a atualização do pai, alguma coisa. Então não deixa sair pra rua, tem um guarda ali, permanente ali. Então é uma segurança tranquila da nossa quadra. É uma quadra que a gente não divulga muito ela, porque sem divulgar, aí ela já é, já não tem mais horário, né? E depois, né, Disney, uma coisa que me chama a atenção, o futebol, eu não digo futebol sete, né? O seu site. O seu site. Mas ele tem muitos praticantes aqui em Porto Alegre, várias quadras, né? Tem muita quadra. Só aqui desse lado aqui, do lado estádio do Jates, lá, ó, no estádio do campeão gaúcho, lá, tem duas, que eu sei, né, de repente pode até ter mais, tem duas quadras ali, né? Antes de ter a... Até eu vou fazer uma propaganda aqui. O mundo dos esportes que eu tive nessa quadra, quadra boa, eu tive lá fazendo a cobertura, nos treinos dos amigos meus, e tem um mundo dos esportes que eu não conheço. Essa é uma... Eu não conheço essa quadra, não tive o prazer de conhecer. Mas a gente sabe que tem várias aí, né? Tem a de vocês e outras aí. E me diga uma coisa, Disney, vai ter esse campeonato agora dos mais de 40, né? É, mais de 40 e mais de 50. Mais de 50. E vai ter mais outras ou...? Não, eu pretendo, por exemplo, fazer um dos mensalistas, a gente pretende fazer um livre, né, uma categoria livre, aberto, né, também. Ah, vai ter um... Mas isso aí é na sequência. A gente agora pretende também, nós temos também um dia em novembro, que é o dia dos inativos. Todos os... O pessoal aposentado, obrigado, se juntam lá pra fazer uma confraternização, jogar um futebol. Então, nós temos na nossa quadra, todas as terças, quinta e sábado, futebol de veteranos. Então, assim, o nosso pessoal associado, veterano. Então, assim, nós temos agora na base de 80 e poucos atletas, que eu digo, né? Atletas, assim, acima de 50. Eu tenho mais de 30 atletas acima de 60 anos. Então, é bem procurado ali, é disputado na terça-feira, quinta-feira e sábado de associados. E está sempre aberto para todo associado lá, né? E também nós temos também para a categoria feminina na sexta-feira, né? Que são associados. E também na quarta-feira nós temos do categoria livre. Daí é para agulizar. E quem é que foi campeão lá no futebol feminino? Foi a sede, a SSTB. A SSTB. A SSTB. Que é treinada pelaquela moça... É, pela Aline. Aline, isso. Aline, eu esqueci o nome dele. Da Aline. Então, no caso, não havia complementado ali... Isso, pode complementar, Disney. Então, o campeão feminino foi a SSTB, aqui de Porto Alegre. No caso do futebol livre foi o COI, né? É o COI. O COI. É, no caso do 40 anos geral, foi Serpac de Estreira, né? E... No... Nos 50 anos geral... É... 50 anos geral, foi Amigos de Jorge. Amigos de Jorge é uma equipe que vem crescendo muito aí no nosso futebol da Brigada, aí, né? Ah! Que é só brigadianos, na verdade, sim. Mas é uma família já, que é um disputo 40, 50, livre. É uma família que se eu reunir ali, o pessoal do quarto RP Mon ali, e foram trazendo outros brigadianos. Então, assim, tudo é brigadianos. Eles jogavam junto no livre, depois no 40, e agora estão, assim, nos 50 também. Já estão... E no... Na equipe... Na regional... No caso, na regional, nos 50 anos foi a SSTB M7, que o ano passado nós fomos vice-campeão, e esse ano fomos em busca do campeonato, né? Então, assim, é... E no 40, e no 40 regional, foi a equipe de Santana do Livramento. Nossa, Santana. Santana do Livramento. Então, assim, ó... A cada ano vai crescendo, assim, ó... O desempenho das equipes, né? Então, por exemplo, assim, nós, a gente... É... Pelo terceiro ano, a gente está competindo. Esse ano é o único... Foi o primeiro ano que a gente conseguiu colocar todas as equipes. Feminino, 40, 50, geral. Todas as equipes. Então, esse ano a gente conseguiu evoluir. Tivemos o terceiro lugar nos 40, tivemos o primeiro lugar nos 50, e o primeiro lugar no feminino. Então, pra nós foi uma grande vitória, né? Tivemos, pela primeira vez, participação no vôlei de duplas também, que... Nunca a gente havia participado do... Porque... Não tinha, né? Não tinha aqui. Hoje, hoje, nós conseguimos ter uma dupla... A pessoa que fizer praticar. Pra praticar o feminino. E no... Nesse caso do... Da canastra. Da canastra, quase todos os anos já é... Eu vi bastante a modalidade da canastra. Na canastra regional, o Bittencourt e o André, já sim, já é de praxe serem campeão, né? Daqui da sede, né? Mas a nossa... E agora, temos a maior coisa que nós temos, que é a gincana. Não sei se chegou a ver no Face. É, estou vendo aqui a gincana. A gincana. A gincana, ela é composta na corrida do ovo, corrida do saco, vôlei de lençol e cabo de guerra. Então, você... É onde... No caso, são duas crianças até 12 anos, né? Dois adultos, um casal, né? Um casal de crianças até 12 anos, um casal até menos de 40 e um casal acima de 40. Então, são seis pessoas que disputam essas modalidades. As crianças disputam a corrida do saco. Os de até 40 anos disputam a corrida do ovo, né? A corrida do ovo? A corrida do ovo. Então, assim, tem duas linhas, né? Aí, a mulher fica de um lado, o homem fica do outro. E aí, o que acontece? Aí, eu coloco na colher e o ovo na colher. Aí, vem correndo até lá, entrega para o outro e o outro vem. Mas, o cara consegue ficar com o... Consegue, consegue. É bem divertido. Eu gostei de ver isso aí. É? É o que tu acha, Jéssio? Essa corrida do ovo, né? É o que eu queria ver. É engraçado, Jéssio. Depois, até, eu vou ver se o senhor da Goberto tem a filmagem. Daí, eu te mando ela. Me manda, até. E a corrida do... E o vôlei de lençol, tem a postagem ali, se eu olhar no nosso face ali, tem a postagem de corrida, o vôlei de lençol. São quatro pessoas, né? Dois, o casal, são dois casais de cada lado. E a trapa para o outro lado, né? Então, vai ser muito divertido. É muito divertido. O pessoal, para explicar mais, eu vou ali de lençol. São quatro participantes, né? Dois, dois para cada lado. E o pessoal tem que chegar bastante o lençol, né? São quatro? São quatro pessoas. Quatro? Quatro de cada lado. Ah, quatro de cada lado. Quatro de cada lado. Imagina, Paulo, os quatro correndo com o mesmo lado com o lençol da mão. Exatamente. Essa é a diversão, né? Que o pessoal vê. Essa é engraçada. Eu nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha visto. Eu fiquei curioso. Não, a Corrida do Saga, eu lembro da minha época. Sim. Tu também deve ter... Nós somos quase da mesma idade. Na nossa época, nós fazíamos essa Corrida do Saga. Essa eu lembro. Mas essas outras aqui, eu não lembrava. E as rústicas, como é que foram? A rústica foi bom, André. Tivemos 86 pessoas. E aí que foi o primeiro? O primeiro lugar foi o Daniel, de Porto Alegre. E no feminino... Isso no geral, né? Daniel, de Porto Alegre, e Andréia Aparecida, de Porto Alegre. Nós tivemos também o associado mais idoso, que participou com 82 anos, Mário Ferreira, e associado a Sarita, também com 81 anos. Isso é bonito, né? Olha que essa corrida rústica acima de 60. Eu já estou com... Vou fazer 54, eu acho que não consigo nem correr a rua da praia aqui. Acho que se eu correr aqui da W News, até na esquina, é capaz de dar um ataque cardíaco. Não é bonito de ver acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Correndo, né? Isso é bonito de ver. É muito... É que assim, o objetivo maior é a congregação, né? Claro, isso é importante. Então, o pessoal, o pessoal que eu digo civil, o pessoal que não é associado, o pessoal brigadiano. Então, essa convivência que é uma coisa muito bacana na nossa Copa, né? Então, ver o pessoal viajar 900 quilômetros, vai vir aqui para se divertir. Isso é o mais importante. E depois, né, Disney, para esse pessoal, principalmente no interior, assim, para eles, né, vir a Porto Alegre, participar... E para eles é o turismo. E é bom também, né? Sim, é bom porque movimenta também a cidade, né? E a categoria de vocês, né, vão fazer aqueles contatos, eu tenho aqui, pá, aqueles colegas que faz muito tempo que não veem. Isso é bacana, né? É muito bacana, né? Essa é a parte mais importante. E tem... Ela tem baile na sexta, baile no sábado. É baile gauchesco, baile com conjunto, tudo assim... A diversão é direta, né? A diversão é direta. Vocês fazem o baile aonde... O baile fica lá na... Não temos um local grande, espaçoso, né? E aberto, né? Aberto, coberto. E ali é feito o baile. Vocês fazem o baile do chope, né? Eu me lembro quando eu entrei na W News, acho que foi ali em outubro, me parece, não me recordo, novembro. Falei assim, eu tinha entrado, tinha aberto, hein? Eu sou dos estreantes, viu, gente? O que começou aqui? Aí eu... Eu me lembro que veio uma propaganda da STBM, do baile do chope, acho que era. Do baile do chope? Sim, tem, tem. Eu sou o Aristeu que organiza, né? Eu trouxe sempre em novembro. Em novembro, baile do chope. Uma hora eu quero ir nesse baile do chope, faz tempo. Só que tem um problema, gente. Vou ter que me carregar. Não, mas o da Goberto sempre, o da Goberto nunca trouxe convite, o da Goberto. Não, o cobrado da Goberto é uma... A gente sabe o Disney, que já... Geralmente fazem aqui, esses open bars aqui, que eles servem, pagam uma entrada e... Eu não sei, acho que não é chope, é cerveja. Mas só que tem um problema que eles fazem aqui, toca a cerveja aqui, aí não dá pra aguentar. Não, não, não. Não, mas de verdade, o Disney, teve um que eu fui, mas era no inverno, então a cerveja tava quente, nem se nem... Não, 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 não sente. Mas aí nós, eu fomos em dezembro agora, antes do Natal, no open bar, a... Nossa, cerveja muito quente, porque aí tu não pagava, tu pagava a entrada, aí era a cerveja liberada, aí os caras botavam cerveja quente no canal. Não, mas o nosso ali é muito bom. O pessoal, assim, cada ano lota mais, o pessoal lá. Eu quero ver se mora, porra. Porque assim, ó, o chope é liberado, tem salgado a noite toda, e depois, no final, ainda tem uma canjinha pra o pessoal... Olha aí, ô, Jadson. Tem que cobrar, ou tá coberto, ou tá coberto? Deve sair pra W News aí, pra nós lá no bairro do chope. Agora, quando chegar na próxima, eu peço pro senhor Esteu... É, e a gente vai mandar até o que eu divulgo aqui, eu falo, eu sempre gosto de divulgar aqui os nossos amigos aqui. Até eu falei bastante da Copa aqui também, e até publiquei também, viu? Só depois tu me passa os resultados, que eu quero também publicar. Pode ser, com calma, amanhã, depois, não tem problema, que a gente divulga isso, pra nós é um prazer aí, né? Bairro, a gente vê bastante modalidades que vocês têm aqui. Sim, tem, são bastante modalidades. Nós temos, sim, modalidades. E aí, essa organização, Disney, como é que é feita? Você tem uma equipe grande pra ser? Sim, sim, ó, todos os diretores participam, né? É, do presidente, o nosso presidente, a Parê de Santelano, né? Que é o nosso presidente maior lá, que... E tu é só o departamento? Só o departamento de esporte. Então, assim, cada um tem o seu departamento, né? Então, o departamento de esporte, departamento de venda, de trabalhos, eles, o outro pra... Então, mas no dia do evento esse, a gente divide tarefas, né? Que legal. No caso, eu fico na organização geral do esporte, né? Mas tem um diretor que fica na Canastra, tem um diretor que fica na Bocha, tem outro que fica no vôlei, outro fica de fiscalização dos campos, porque a nossa Copa ocupa o campo da Banff e o campo nosso, né? São dois campos, né? O campo ali é futebol 11, vocês têm, né? Não, futebol... Sete. Futebol sete. Ah, de 11 vocês não têm, né? Não, de areia, tá? E assim, fica um em cada local. E também temos assistência, não posso esquecer, nós temos um apoio muito grande, né? Que é pra esse evento, que é do Monte Pio da Brigada Militar, do Secred Mil, da IBCM Saúde, que a IBCM é onde cuida toda a nossa parte de saúde, ficam lá à disposição, né? Do... No atendimento ali de qualquer emergência, né? Também fica ali o Assum Supermercados lá, que também nos dá um apoio muito grande lá em Cidreira. E a Prefeitura, né? Que a Prefeitura... Isso é bom. E tu sabe, Disney, eu tava aqui observando que não é fácil, né? Tu administrar todas essas modalidades aqui, né? É, assim, ela não se torna difícil quando existe a cooperação de todos, né? Então, assim, se todo mundo pega, como assim, o nosso pessoal ali, tem um pessoal que fica na secretaria, só fazendo inscrições, outro fica levando as pessoas, Então, tem todas as atividades, tem alguém ali pra poder... Pra poder... No caso, chegar e fazer o trabalho. Então, depois a gente só recolhe os resultados, né? Claro, eventualidades que existem lá, a gente é chamado pra ser... E a arbitragem dessas modalidades, ela é da própria STBM, ou vocês contratam uma empresa? Como é que é feito? Não, assim, a arbitragem já, desde o início, sempre foi pelo... É o Fraga, da Polícia Civil. Ah, foi. Ele faz, ele faz, eu acho que, não sei se tu conhece, mas é um cara, é um árbitro já de anos aí. Então, ele tem uma equipe, né? Então, a equipe dele, sempre, todos os anos, ela que faz as... Ela que faz, né? Ela já tem uma parceria, já, que o pessoal já conhece, os atletas, as regionais conhecem, entendeu? Então, já fica uma coisa mais tranquila, né? Ah, interessante. Mas tem uma organização da arbitragem, né? Que são, no caso ali, são, ficam em torno de nove, nove total, nove árbitros. Só futebol, né? Só futebol. Tem um amigo nosso aí, o Sr. João Lúcio, o senhor está até a ver aqui comigo, aqui. Pez árbitro, né? Que ele também trabalha com... Eu tenho dois aqui no nosso programa. A Federação Gaúcha e a Federação... É a Federação Gaúcha e a Federação de Futebol Society e a Federação Gaúcha, né? O Jadson. Estiveram aqui, né? Isso. Uma é o Futebol Society e a outra é o Futebol Sete, né? É, é isso. O Calvete, né? Que esteve aqui e o outro menino, Maurício, né? É. Vinícius. 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 É, o Vinícius. Que esteve aqui conosco no esporte, na tarde do Nilson. Olha o intervalinho que dá uma aguinha para o nosso convidado Disney, aí, um cafezinho. E já voltamos, pessoal, com o esporte. Pô, eu quero fazer uma pergunta para o Disney sobre o Campeonato Gaúcho, o que ele achou nessas arbitragens, gente. Depois já voltamos, né? A história do Sinterques já tramita na Assembleia Legislativa. A PEC 263 ajudará a organizar o Estado fixando uma data para o governador devolver as pendas dos servidores, evitando dívidas para os próximos governos e tratando todos com igualdade de direitos entre os poderes. Contamos com o apoio dos deputados para a sua aprovação. Sinterques. Neucir Varnier, presidente do Sinterques. A má gestão do governo do Estado precisa imediatamente de um fim. As propostas do Sinterques apontam soluções para este cenário de crise, através do combate aos desvios de dinheiro, do fim dos cabides de emprego e da aprovação da PEC e da Database, que já está em tramitação na Assembleia Legislativa. Nosso Estado não pode mais ficar nesta situação. Governador e deputados, deem ouvidos a quem sabe. Sinterques. Boa política tem nome. Neucir Varnier, presidente do Sinterques. O atraso dos salários e a perda de direitos dos trabalhadores são uma verdadeira humilhação. É preciso que o governo abra os olhos e pare de cometer os mesmos erros. Ter a humildade de aceitar boas propostas, como a PEC da Database, defendida pelo Sinterques, é fundamental para fazer o nosso Estado sair desta crise de uma vez por todas. Não há solução sem diálogo efetivo. Sinterques. Boa política tem nome. Neucir Varnier, presidente do Sinterques. Já se passaram três anos do governo Sartori, mas parece que o mandato começou ontem, pois os problemas ainda são os mesmos. Apontar soluções para as finanças do Estado é uma das bandeiras do Sinterques. Por isso, defendemos a BEC da Database, uma proposta que pretende organizar o Caixa do Estado e dar fim à humilhação dos trabalhadores públicos. Esta crise tem solução. Sinterques. Boa política tem nome. Neucir Varnier, presidente do Sinterques. A crise de gestão do nosso Estado tem solução. A PEC da Database, bandeira histórica do Sinterques, vai proporcionar um maior controle das finanças do Estado e evitará o repasse de dívidas para as próximas gestões. Contamos com o apoio dos deputados para a sua aprovação. Sinterques. Boa política tem nome. Conheça hoje mesmo o TTX, o melhor e mais saboroso X da Zona Sul. Confira nossa tele-entrega pelo fone 998-89-4495 ou 30-15-4040. Curta também o nosso Facebook, Tere TTX, e fique por dentro das novidades. e não deixe de nos seguir em nosso Instagram, Tere TTX. Provou, curtiu, viciou. Momento, oração na W News. Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo, o Pai e Senhor do Universo. Vós sois o rei dos reis, vós que fizeste o paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar de vós esta graça que espero com muita fé e confiança. Fazei, Divino Jesus Cristo, que eu alcance, pois necessito muito. Vós peço com muita fé que minha graça seja alcançada. Meu grande Mestre, me dá ânimo e alegria para viver. Como gratidão, divulgarei esta oração a outros que precisam de vós, para que aprendam a ter fé e confiança em vossa misericórdia. Iluminai os meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confiança em vós. E a cada dia que passa, aumenta a minha fé e o meu amor. Momento Oração W News Isso me deu um retorninho do Disney aqui para mim. Senhor, estamos de volta no Spot na W News. E aí, Disney, mais alguma informação aí da Copa, hein, Disney? Da Copa, eu acho que estamos aqui, eu já passei os resultados, né, que o pessoal tomara conhecimento, que às vezes depois vão dizer, ah, tu foi lá e não falou do meu nome, da minha modalidade. Então, passemos todas as informações das regionais. Assim, ó, e agradecer as regionais que estiveram presentes, assim, ó, pelo esforço deles vindo dessas distâncias. Por exemplo, Pelotas foi campeão geral. Sim. Pelotas, né, assim, ó, participou de todas as modalidades, assim, ó, e vem todos os anos também, participa em massa. Santana do Livramento também, que, pô, é um lugar longe. Hoje, Vacaria, né, então, todas as regionais estão de parabéns por participar do evento, né, então, é muito gratificante. E, principalmente, para a gente que está à frente ali, que faz o esforço para poder fazer sair tudo tranquilo, né, tudo certinho. Sim, sim, claro. Então, a gente tem que agradecer, claro, primeiramente, a Deus, né, por nos dar essa oportunidade, né, mas também, depois, e o nosso presidente, nosso presidente santelano, da SSTPM, que dá essa oportunidade para a gente, da gente poder mostrar o nosso trabalho, né, e confiar no trabalho da gente. Isso aí é o mais importante, né. Aos colegas, diretores, né, que também tiveram muita habilidade no desenvolver da Copa, apoiando, se deslocando com a família, para lá, para poder ajudar. Isso aí é muito importante, né, então, a união. Sozinho, ninguém faz nada, né. É verdade. Se não tiver o apoio, não tiver o apoio dos familiares, principalmente, né, isso aí a gente não consegue fazer nada. Então, eu acho que, para nós, foi muito gratificante, né, porque foi um evento que transcorreu tranquilamente, né. Sim. Então, como eu disse, o campeão foi Pelotas, o vice-campeão foi Passo Fundo, né. E tivemos também uma grande pontuação no caso da... Então, por exemplo, na torcida... Ah, é a torcida. A torcida campeã da Copa foi Santana do Livramento, tá, e a vice-campeã foi Pelotas, tá. Então, Pelotas foi a campeão... Então, assim, a gente dá uma premiação, digamos assim, não é uma premiação simbólica, né. Então, assim, por exemplo, além do troféu, do troféu, que foi um troféu muito bonito esse ano, escolhido pelo nosso marketing, né, o Rogério, o nosso marketing, e foi assim, ó, e mais um valor de 1.400 reais, né, que foi o campeão que foi dado, né. Esqueci de falar que todas as modalidades, elas são... Temos em dinheiro, além de troféu tem premiação. Ah, eu vi aqui. Então, por exemplo, futebol, a cada categoria, 500 reais mais troféu, né. Então, não é... O pessoal, ah, pra fazer um churrasquinho lá, dá tranquilo pra equipe depois, né. Então, a equipe campeã é premiada, além do troféu, que é troféu e medalha para as três primeiras melhoras classificadas, e mais 500 reais pro campeão. Pro campeão. E não é uma coisa assim... A gente trabalha ali, no caso, ali pra satisfação do pessoal que vai participar, né. Não visa lucro, não visa nada, porque é difícil, né, ter lucro numa competição onde... Assim, por exemplo, a gente loca quase tudo que é pensão ali em Cedrilha, né, e tudo a gente tem que pagar também pra poder hospedar todo mundo, porque só menos duas colônias não se conseguem, né. Então, é um exemplo bem administrado pelo nosso presidente, pelo diretor da colônia, o Paulo, também, lá, que também faz um esforço danado pra isso, né, porque tem que acomodar todas essas pessoas, tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade pra poder fazer isso aí tranquilo, pra contentar todo mundo, né. Então, eu acho que um trabalho deles muito... Isso foi muito gratificante, né, e um trabalho, assim, exemplar, que a gente, todos que tiverem essa oportunidade de estar na frente ali nesse local, que venham a ter essa paciência, né. Então, o que eu tinha a dizer aqui, fico agradecido pelo convite, de ter vindo na Rádio News aqui pra falar sobre a Copa Tiradentes, né, e vou fazer o possível pra ver quando tiver uma dessas meninas que foram olhadoras aí, ou a própria Lina pra vir aqui conversar com vocês aí, ajustar aí com ela ali, né. E dizer que a nossa, agora, nosso foco agora é a... Terminou a Copa Tiradentes, agora nós temos um ano pela frente, né, onde teremos que fazer muitos eventos, né, aclamar o associado que venha participar da nossa... da nossa ASSTBM, que tem muitas coisas que oferecemos lá, agora nós estamos com piscinas novas agora lá, estamos com... com uma sala de canastra também nova lá, com o pessoal com ar-condicionado, com tudo, tá. A Bocha, nós temos também, lá tem o horário de Bocha, para os associados participarem. O futebol, nós temos três vezes na semana para os veteranos, para o feminino, por enquanto, uma vez na semana, associados, e também para a categoria livre, também temos. Temos uma escolinha lá, a Escolinha Super 10, que é para os filhos de associados até 16 anos, também, à disposição. e agora estamos, já no nosso planejamento, abrir uma academia, lá também na associação, para o pessoal poder também exercer mais essa tirada, que é muito solicitado, a academia, e tendo ali muitos moradores associados, a maioria são da redondeza, né. Da redondeza, né. Então, estamos tentando agora essa situação que o nosso presidente está vendo, porque como a gente terminou uma Copa recém, tem que esperar, fazer os balanços, mas depois a gente já iniciar um trabalho. E temos, tá. Então, é isso aí. A SSTBM está à disposição dos seus associados, né, e que eles venham participar. Venham participar, que lá temos bastante atividades para eles, né. Então, antes de... Eu quero até voltar contigo e falar um pouquinho agora do futebol gaúcho, a tua opinião, hein, da final. No sábado, agora, no sítio do Rec, na Estrada Otávio Frasca, 15, 5, 8, em Belém Velho, aqui em Porto Alegre, a partir das 10 horas vai ter o jogo... Cada passo um sorriso. Futebol solidário, com sorteio de brindes, atrações musicais, a cerimônia com o Chiquinho, o ex-jogador do Inter, do Zequinha, que é para ajudar o Eduardo Broca, desculpa, Eduardo Broca, que sofreu um acidente de trânsito no ano passado. Sua mãe esteve aqui juntamente com o Regis Ramos e estou tentando agendar ela provavelmente para quinta-feira para vir aqui no nosso programa para a gente conversar um pouco sobre como está o evento, que é para ajudar o Eduardo Broca, que tem 24 anos, sofreu um acidente de trânsito e teve consequências de uma lesão medular. ele está sofrendo muito com o que estava na sua saúde, problemas até de deslocamento, ele está até dentro de cadeira de rodas, então ele precisa de uma ajuda, ele tem uma conta disponível para qualquer valor no Banco do Brasil, agência 1248-3, conta 1856-0, CPF 457-195-430-15, a vaquinha virtual www.vaquinha.com, juntos somos um apoiando o Edu. Tem também a soldada Rafaela, não sei se tu viu também a Disney, eu até compartilhei no meu Facebook, eu acho que o pai dela era da Brigada, me parece, e ela tem um sonho de ser brigadiana, e ela parece que o pai foi assassinado numa Record direito, e a mãe está com dificuldade, inclusive, de manter a... Ela tem um problema também, ela tem um problema, eu não me recordo agora, a soldada Rafael, eu vou ver, depois eu vou ver, você até te manda. Ela me manda, porque daí é assim, eu digo que eu te mando no IBOX, que daí eu... Ela está fazendo uma vaquinha, ela está precisando de 4 mil, parece que é, não me falo da memória, ela conseguiu só 474 na vaquinha, né? Sim. e até tem uma foto da menininha vestida com o falamento da Brigada, ela gravou um vídeo, eu não o conheço pessoalmente, né? Se não o conheço, até uma vez... Eu também não vi, não vi isso, porque eu estava meio fora da situação, mas isso aí, eu encaminhei ela para o Jair, para o Jair lá da Banff, né? Ele que faz esse trabalho solidário, né? E eu te passo, tem o contato. O Lucas Lacerda comentou aqui na live, e Paulo Furtado, manda um abraço para o Disney. Ah, está o Lucas, o irmão do Lacerda, abraço, aí Disney para ti. Quem mais aí, Jadson? Somente o Lucas. Somente o Lucas. É que eu tenho que compartilhar aqui no meu Facebook, mas eu não consegui aqui. Eu também, eu tive dificuldade aqui também. Eu não estou conseguindo aqui. O que achou dessa final, Disney? Bom, vou ser sincero, assim, o Grêmio, ele tem um potencial bem superior ao nosso Brasil de Pelotas, mas assim, o Brasil de Pelotas, ele vinha, ele vinha arrasando, ele vinha assim, num patamar assim, de uma renovação, né, com o Klemmer. E assim, eu achava que poderia ser um, dois, esses quatro, esses quatro, eu acredito, eu, assim, na minha maneira de ver, porque eu estava olhando o jogo, claro, eles estavam fazendo rodízio no Luan, né, de faltas no Luan, mas só o que o árbitro avisou. Assim, a gente vê ali comentários, ah, que o árbitro é gremista, mas assim, mas não, não acho que não, não é, não é isto. Eu acho que aquela expulsão, ali, faltando dois minutos, três minutos ali, foi um, sabe, uma coisa que tirou o time, o time do Brasil de Pelotas, do jogo, porque ele ficou, o time superior, com onze, e o time inferior, digamos assim, foi aí que eu digo, inferior, de Renan, porque não é, não é aquele, Renan, é um plantão milionário, 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 tanto é que o próprio internacional, né, o Disney, foi terrível, e eu me recordo, o primeiro clássico, eu comentei aqui contigo, né, Jadson, o primeiro tempo, do, do Grêmio, era pro Grêmio ter feito, em seis a zero, no Berahild, aí o Internacional, reagiu no segundo tempo, quase, que empatou, se não fosse aquela confusão, do juízo se lesionar lá, agora, na Arena, o Internacional jogou bem, tomou um gol também, nos últimos minutos, mas, aí se perdeu no segundo tempo, né, e o Brasil, hoje também, tava indo bem, só que eu achei que o Brasil, jogou muito, o Re4, sim, isso aí, jogou muito, inclusive, tinha um colega, eu acho que era de Pelotas, até nem perguntei pro rapaz, e, e, tava do meu lado, e eu tava comentando, digo, olha, eu tô achando essa linha de quatro, o Brasil tá com uma linha, muito recuada, o Brasil tá deixando o Grêmio tocar, porque, a gente observa o Grêmio, bastante tempo, o, e se tu, se tu não marcar a saída de bola do Grêmio, né, é, é, é terrível, né, os únicos times que eu vi resistir bem aqui, foi o Corinthians, ano passado, ganhou do Grêmio aqui, o, eu acho que sei lá, a Nusa aqui, jogou bem lá, foi, foi, foi feio, e o, esse independente, que foi o que o Grêmio ganhou nos pênaltis, foi o time que resistiu, marcou bem o Grêmio, né, e agora o restante não consegue, porque daí, como se diz, né, falta a questão técnica, técnica, né, é, por exemplo, o Grêmio é um adversário muito difícil hoje, principalmente na Arena, na Arena, ele, ele tá se tornando um time imbatível na Arena, né, e esse menino Arthur aí, vou dizer sinceramente, se o Grêmio vai, já vendeu ele, claro, não sei se vai conseguir outra peça ter reposição igual a ele, não sei, como questão do centroavante, centroavante hoje no Brasil é raro, então o André aí, que é o, não que é um centroavante que eu gosto, que é o único que tá, o Fred já erra, sim, o negócio lesionou agora aí, né, e aí, o que que tu acha aí, o Disney, do Grêmio? Eu acho que o resultado já tá, já tá visto, né, não tem como o Brasil do Pelotas reverter esse quadro, né, é verdade, é muito difícil, não mesmo porque, poderá até ganhar um, dois a zero, mas mais do que isso, não consegue, não consegue, porque o Grêmio é um potencial, ele vai vir com tudo, né, ele já vai, provavelmente já vai entrar pra, pra fazer um ou dois gols, já pra, pra tentar já, porque ali, se tu observar, depois dos 15, no último minuto ali, o Grêmio, bem dizer, deixou o Brasil tocar a bola, né, deixou, porque, porque, pra evitar lesão, pra evitar aquelas, as situações ali, porque, o desgaste, né, o Brasil já vinha, já vem do meio da semana, um desgaste, né, que ele jogou no meio da semana, e até o Disney, vou te ser bem sincero, eu vi o primeiro jogo, o segundo jogo, eu não pude assistir, eu só escutei, aqui, quando empatou, no último minuto, com o São José, o Brasil não jogou bem aqui, né, e o Zequinha, deixou de se classificar, porque perdeu um monte de gol, e aí, o Zequinha lá, pelo que, narração que eu escutei, eu não vi o jogo, também deixou de ganhar o jogo lá, né, o Brasil, então, já não vinha, assim, como, eu acho que o adversário, o Disney, não vou dizer que fosse ganhar do Grêmio, mas o adversário que eu acho que iria incomodar bastante, era o Caxias, ele foi o time mais completo do interior, que eu vi, de todos eles, né, de todos eles, foi o Caxias, que caiu no Avenida, porque o Avenida, que me desculpe, o pessoal de Santa Cruz do Sul, nada contra o Avenida, né, tem o Maninho lá, que eu conheço bastante, o Maninho, nada contra, mas o Avenida, não merecia nem ter chegado na semifinal, não merecia, foi, foi no acaso, porque o Avenida é o time que joga com uma bola só, joga por uma bola, né, é um ferrolho, né, aí eu não sei, contra o Grêmio, eu não assisti o jogo, eu assisti o jogo, eles foram pra cima do Grêmio, eu não assisti o jogo, lá em Santa Cruz, na Avenida, e... Não, eles ficaram muito retrancados, muito, muito retrancados, porque aqui também, contra o Internacional, eles jogaram assim, e tomaram 3x0, do Internacional, e o Maninho tem essa característica, eu já conheço o Maninho, ele joga defensivista, ele não é, eu me lembro um jogo, ele foi treinador do Glória, porque um ano que o São Paulo subiu o Disney, e aquele tempo era assim, o campeão do primeiro turno subia, e o campeão do segundo, eu não me lembro, era uma coisa daquela forma, complicada a federação, aí o São Paulo matou no primeiro turno, aí o Glória não conseguiu subir, perdeu em vacaria, e mesmo precisando ganhar, porque ele tinha tomado, eu não me lembro se foi 2x0, não me recordo agora, na minha cabeça, não me recordo se foi 2x0, mesmo assim, jogou recuado, ainda tomou um gol do Alemeneza, o Alemeneza estava no São Paulo, de Rio Grande, e o Ayrton estava jogando nesse jogo, o Ayrton foi para o Inter, jogou muito bem, um bom jogador, e aí mesmo assim, ele jogou retrancado, e ele tem essa filosofia, e o Kramer, eu achei que jogou retrancado, agora nesse último, eu achei que jogou retrancado, eu acho que sim, porque ele tinha peças ali, que ele poderia, não vou dizer que fosse ganhar o jogo, mas que poderia ter incomodado o Kramer, ele tinha jogadores, ele tinha matéria humana, não estou aqui dizendo, ah, ele foi jogar de repente, para a frente, não tinha que jogar totalmente ofensivo, mas tinha que fazer uma pressãozinha, começar a dar uma marcaçãozinha alta no Grêmio, depois dar uma recuada, fazer uma cadenciada, eu achei que ele jogou muito recuado, deixou o Grêmio tomar, quando eu já tinha anotado no primeiro tempo, no primeiro início, digo, olha, o Brasil está jogando muito recuado, né? Eu acho que ele jogou, pensando em fazer um resultado, empate, digamos assim, para depois levar, lá para Pelotas, a decisão, mas só que, infelizmente, isso deu essa expulsão, se ele mantesse aquele, porque assim, se observar o contra-ataque que eles tiveram, foi perigoso, foi perigoso, primeiro tempo, porque a chance clara que tem foi do Brasil, primeiro tempo. Então, eu acho que ele tentou manter, vou manter, eles assim, para não dar um, porque agora, por exemplo, agora ficou difícil para ele, mas, por exemplo, se é 1x0 ali, dá para tentar buscar lá, porque lá ele joga super bem, eles jogaram, eu não sei o porquê, não jogaram como eles vêm jogando, eles tinham que jogar como eles vêm jogando, jogar, atacando, tentando fazer gol, mas não, eles tentaram não tomar gol, no meu ver, pelo que eu estava assistindo no futebol ontem, mas eu acho que sim, o Grêmio já é campeão, não tem dúvida, pode até ir com as reservas lá, jogar, que não... E o campeonato brasileiro, diz, o que tu acha? Porque eu, vou te ser bem sincero, é um a um, é um outro, se outra situação, os times já são melhores, é mais qualidade técnica, o Palmeiras, eu não vi, mas a gente, observa aí pela internet, eu não cheguei a ver jogos do Palmeiras, mas o Palmeiras parece estar com um time muito forte, né, o... o São Paulo está com o treinador, não sei como é que vai vir, o Santos, né, o Corinthians, é favorito aí também, né, e já é outro departamento, né, sim, e, por exemplo, o Brasil é se reforçar, se estruturar na B, eu acho que é muito certo para o Brasil subir para A, né, sim, eu acho que o Brasil tem que permanecer nessa série B aí, que é o campeonato brasileiro de gente diferente, né, que tu não tem aquela pressão de arbitragem, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que falar as coisas ao Disney, o pessoal não gosta muito, também tem alguns aí que são árbitros, não gostam, ficam me criticando no Facebook, ah, porque você é isso, você é aquilo, você é parcial, não sei o que, a gente sabe disso, a gente é veterano no futebol gaúcho, a gente sabe que existe pressão, e eu vou te ser bem sincero, uma das coisas erradas do futebol brasileiro, em termos de transmissão esportiva, tem outras coisas erradas, mas eu falando da questão de mídia, é ficar só um canal de televisão mandando num campeonato, isso é ruim, é ruim de não ter uma democracia de transmissão, de jogos, aí tem um determinado canal que manda, inclusive esses 12 clubes que estão aí, não foi os clubes que decidiram, que vão ser bem claros, quem decidiu foi um veículo de comunicação que detém os direitos de televisão do campeonato, que diz que tem que ser 12 clubes, eu até não sou contra a fórmula de 12 clubes, mas só que o futebol do interior está morrendo, o Inter de Santa Maria, está aí, o Brasil de Farroupilha, na divisão de acento esportivo, na divisão de acesso, o Passo Fundo, o Ipiranga, que está numa série C, então quer dizer, equipes tradicionais vão para uma divisão de acesso, que muitas vezes tu não tem a visibilidade que tem numa série A, e acaba sucumbindo, acaba sucumbindo, e eu sou a favor que os pontos, que fosse ponto corrido, fórmula, por exemplo, que tem o Brasil, o Brasil fez a melhor campanha, para analisar, mas não vai ser o campeão, não vai ser o campeão, eu acho que o Fobre iria fazer muito bem, um turno e retorno, turno e retorno, só um turno único, e decide quem vai ser campeão, ponto corrido. É, porque o time que estava lá, quase sendo rebaixado, de repente é o campeão. Então, assim, é uma fórmula muito... O ano passado foi justo, o Novo Hamburgo, eu acompanhei o Novo Hamburgo no ano passado, realmente o Novo Hamburgo, o ano passado, foi uma marca de jogar bola, ele tinha posição, ele conseguiu com o próprio Grêmio, ele empatou duas vezes com o Grêmio, o Novo Hamburgo montou um elenco no ano passado, e já esse ano já fez bombarde, esse ano quase caiu o nosso Cruzeiro aí, ô, meu amigo Benhul, tenho que te convidar aqui, o nosso amigo lá, esqueci o nome do diretor lá do Cruzeiro, o Cruzeiro foi uma grande surpresa ter caído, foi uma grande surpresa, o Cruzeiro jogou bem quanto ganhou do Grêmio lá, na arena, e... Mas a questão é, eu acho que o Cruzeiro do Disney, não sei se tu concorda comigo, fez a maior bobagem de ser de Porto Alegre, é a maior bobagem, devia ter ficado aí no Moro Santana, ficar no estadiozinho lá, modesto, ter feito uma reforma, porque ali ele tinha comunidade, o pessoal ali do Moro Santana, a maioria do pessoal jogava no Cruzeiro, havia aquele apelo, apelo de comunidade, aí o Cruzeiro só veio pra Cachoeirinha, e isso que eu tinha, a minha preocupação era essa, que o Cruzeiro, e vai ser difícil pro Cruzeiro voltar aí, que me desculpe a torcida cruzeirense aqui, de Cachoeirinha, de Porto Alegre, é difícil divisão de acessos, tá, e o Glória, quantos anos, o Glória voltou, caiu, porque ali é um campeonato transeiro, tu começa bem, no meio do caminho, nessas fórmulas de eliminatório, tu cai do cavalo, já vi vários clubes aí, Pelotas, quanto tempo tá aí o Pelotas aí, perando nessa divisão de acessos, o São Luís de Juiz, ficou quantos anos aí também, é difícil de voltar, não é fácil. É muito disputado, o retorno é muito, precisa muito, uma preparação muito grande, e também de qualidade também, qualidade pra poder retornar. E o Inter, diz Ney, será que, eu vou dizer seriamente, eu tô preocupado com o Colorado lá do Beira Rio, não sei o campeonato brasileiro. É, não sei, o plantel, o plantel do Inter, é um plantel bom, só que eu não sei, parece que eles não estão motivados ao futebol, é aquela coisa, o que eu digo assim, enquanto houver essa situação de jogar, os jogadores serem, digo, não digo manipulados, digo, serem colocados ali pra jogar por indicação política, digamos assim, indicação política. Tá certo. Porque a gente tem, vê ali jogadores sem condições nenhuma, tem muitos jogadores no interior, muito melhor, muito melhor. Então, eu acho que tem, precisa fazer algumas contratações, não milionares, as contratações milionares aí fazem muito, porque assim, um jogador ganhando 800, 900 mil, outro ganhando 70, 80, não vai, é uma disparidade muito grande, e eu acho que teria que ter uma igual, como o Grêmio fez, aquela outra vez ali, eu acho que dois anos atrás, eu acho que tá na hora do Inter fazer um... Considerações finais, Disney, que estamos terminando o nosso programa, muito obrigado a tua presença aqui, e espero que tu volte de novo aí, Disney, trazer o pessoal aí do... Os que moram em Porto Alegre, né, nada contra o pessoal do Interno, é uma questão de deslocamento, mas o pessoal que mora aqui, uma hora puder vir aqui conosco, os campeões aí da Copa de Jardim, deles. Sim. Muito obrigado aí, Disney. Obrigado pela oportunidade, e assim que eu conseguir algum, alguém desses... Sim. Eu falei, eles virem até aqui pra conversar com o... Obrigado, Disney. A gente volta amanhã. Boa tarde, até mais. Um beijo no coração e tchau. Um beijo no coração e tchau.